Desde 2020 que foi implementado o sistema de partilha de motos suaves no município do Porto, foram criados 200 pontos de partilha com capacidade para cerca de 2.700 trotinetes e esta atividade foi devidamente regulamentada pelo município. Desde que começámos a efetuar ações de fiscalização, até porque temos que ter em atenção que pós-pandemia começou a haver uma utilização mais massiva destes meios de transporte e começou a ser verificar efetivamente mais infrações e mais denúncias por parte dos munícipes. Desde que começámos este tipo de operações, estas ações de fiscalização direcionadas para os meios suaves, para as trotinetes, denotamos atualmente um decréscimo do número de infrações detetadas. As nossas operações visavam, sobretudo, sensibilizar e incidir sobre os operadores para que cumprissem as obrigações a que estão impostos pelo regulamento e procurámos também incidir sobre os próprios utilizadores deste tipo de veículos para que cumprissem e cumpram todas as regras impostas pelo Código da Estrada, que são em tudo iguais às dos velocípedes. A situação que tivemos aqui neste momento foi desencadeada por uma denúncia. Verificámos que o ponto de partilha se encontrava sobrelotado, que é uma das obrigações dos operadores em manter regularizado e que levou com que os utilizadores colocassem as trotinetes num parque de afeto a deficientes. Daí termos tido a denúncia e atuámos em conformidade. Neste caso, em concreto, é a remoção da viatura para que os portadores deficientes consigam estacionar os seus veículos particulares privados. A nossa fiscalização tem duas vertentes. Quer o nível da circulação, que aí é a fiscalização do utilizador da viatura. Se for verificada uma infração, é levantado o auto no próprio local. No caso do estacionamento irregular, em passeios, na própria via de trânsito, de circulação, parque deficientes, passadeiras, nesse caso são recolhidas as trotinetes, são levadas para o silo ao auto e depois à posterior e são levantadas pelos operadores, tal como é levantado o auto de contornação e é tudo imputado ao operador. A nossa preocupação principal é garantir a segurança dos utilizadores da via, dos restantes utilizadores. Neste caso, os mais vulneráveis que são os peões. É óbvio que no centro da cidade é onde verificamos muito mais peões a circular, maior incidência do turismo e é aí que também focamos mais a nossa atuação no sentido de garantir a segurança dos demais utilizadores.